Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas capítulo 7 versículo 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha um empregado Havia lá um oficial romano que tinha um empregado A quem estimava muito E que estava doente à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus Para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência O oficial merece que lhe faças esse pavor Porque ele estima o nosso povo Ele até nos construiu uma sinagoga Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém quando eu já estava perto da casa O oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor não te incomodes pois não sou digno de que entres em minha casa Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridades Mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens Se ordenam a um vai e ele vai e a outro vem e ele vem Ao meu empregado faz isso e ele o faz Ouvindo isso Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão que o segui e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram o empregado em perfeita saúde Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Jesus não é um curandeiro Jesus salva Jesus salva você e salva mim O curandeiro ele cura apenas sintomas Ele cura a dor de cabeça Ele cura a dor do seu braço Ele cura a dor da sua perna Das suas costas Ele cura esses sintomas Você está sentindo os sintomas Porém qual é a causa destes sintomas? Qual é a raiz desses sintomas? Porque meu prezado, minha prezada Se não curar a causa O sintoma pode reaparecer num outro lugar E de uma outra forma Tem que eliminar a raiz Tem que eliminar a causa desse sintoma Desse problema Nem sempre esta dor Esta depressão Ou mesmo esse câncer Pode ser o mal maior Pode ser que tudo isso seja sintoma De uma causa maior A causa pode ser bem mais profunda Jesus elimina o mal pela raiz Jesus Cristo possui o remédio eficaz Para a nossa ferida mais profunda Ou melhor O nosso Senhor Jesus Ele é o remédio O nosso Senhor Jesus é o remédio Num sábado Um jovem casado Acolizado Veio para se desabafar comigo Falou-me da sua luta Para sair da dependência do alto Ele já estava perdendo a família O crédito na comunidade O seu emprego Ele estava revoltado com Deus Entre prantos e lágrimas Afirmava que Deus não existe Que milagres não existem Eu perguntei a ele Meu prezado Até que hora o Senhor trabalhou hoje? Era um sábado Ele me respondeu Até as 15 horas Respondeu ele Ele me contou Que após o trabalho Resolveu ir jogar um Jogar bilhar Se encontrar com seus amigos Ali naquele lugarzinho Que ele sempre ia No bar E houve um momento Em que alguém lhe ofereceu Um copo de cerveja Que ele não resistiu Depois desse copo De outros mais Ficou alcoolizado E não sabia como explicar A sua esposa Porque estava bêbado novamente Então eu afirmei Aquele Senhor Pois bem Às 15 horas Às 15 horas O Senhor podia ter ido pra casa O Senhor podia ter ido pra casa Mas o Senhor decidiu O Senhor decidiu Se drogar O Senhor decidiu Se encontrar com seus amigos O Senhor decidiu Ir pra aquela ocasião Pra tomar aqueles goles Ele quis negar Ele estava dizendo Você está com um besteiro na sua cabeça Ele estava bêbado Todavia eu disse Que se ele Não quisesse beber mais Logo após o trabalho Teria ido pra casa Teria ido pra ir com a sua esposa Com seus filhos E não pra aquele lugar E não pra aquele lugar Não pra aquele lugar Meu prezado Minha prezada Já imaginou um alcoólatra Que quer parar de beber Ir para o bar Já pensou Olha só A ocasião faz o ladrão Não é assim que diz o ditado Se você não quer mais Você tem que cortar essa ocasião Aí eu disse pra ele Só lhe faltou uma pequena coisa Meu amigo Que foi a força De você decidir De ir pra casa Depois do trabalho Se você fizer a sua parte Deus fará o milagre Que você tanto deseja O milagre existe Porém muitos preferem Mágicas Muitos preferem Truques Muitos querem Curanderismos Para continuar Com os seus antigos hábitos O milagre existe Mas temos que entrar Por insignificante Que seja Com algo de nós Que é a nossa fé E a parte dela E nós realmente desejando Deus realiza a sua parte Que é a cura total Eis o grande milagre Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Para sempre seja louvado